E a situação é a seguinte, rapaziada, mais um jogador do Flamengo poderá ser suspenso e a situação complicou no Ninho do Urubu. Fala, galera! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Jefferson Flau 81. Boa noite pra você, saudações rubro-negras, Jefferson Flau na área, pra mais um vídeo aqui em seu canal de notícias, o canal Jefferson Flau 81. Chega junto que eu tenho muitas informações nesse vídeo. Vou trazer informações aí dessa situação aí do Gerson. O Gerson pode estar aí numa situação muito complicada. Vou falar também sobre o novo patrocínio do Flamengo, mais 10 milhões nos cofres do Flamengo, alavancando para um dos maiores patrocinadores aí de uniformes aí, o Flamengo fechando com 240 milhões. E vou falar também sobre o interesse pelo zagueiro Fabrício Bruno e também vou falar sobre a situação e atualização da situação de Gabriel Barbosa. Essas e outras a partir de agora aqui em seu canal de notícias, o canal Jefferson Flau 81. Antes das informações, rapaziada, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sino da notificação, deixa aquele like do vídeo, porque o like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso crescimento. Não deixe de compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais, porque isso ajuda bastante o nosso crescimento. Bom, vamos às informações, rapaziada. É o seguinte, é o seguinte, né? Saiu aí no GE um pouco mais cedo uma informação sobre aí um litígio entre Gerson e seu ex-empresário que pode deixar o jogador Gerson mais uma vez um jogador do Flamengo suspenso diante dessa situação. Fato é que o Gerson terá que pagar um milhão e meio de euros até o dia 3 de abril por conta dessa, desse litígio, né? Dessa espécie aí de separação entre o Gerson e o Marcão, né? Que é o seu pai, com os seus agentes. E isso será uma situação muito grave e pode acabar na FIFA e o Gerson pode estar aí, de certa forma, correndo o risco de ser suspenso como o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Dito isso, rapaziada, e dito isso, rapaziada, a situação é de que o Gerson, então, está aí com uma situação muito complicada e o Gerson tem que resolver essa questão financeira. Lembrando que é uma situação de desacordo entre seus empresários e agora os seus atuais empresários e o Gerson pode sim, jogador que se recupera de uma cirurgia, pode estar aí sofrendo uma situação desagradável e tomara que tudo se acerte e que o Gerson, então, possa, né, rapaziada, resolver esse problema e voltar a jogar nos próximos dias. Ele que se recupera de uma cirurgia que ele fez há uns 60 dias atrás e está se recuperando, inclusive participando aí de alguns eventos particulares, nada a ver, a situação e a vida do jogador é de responsabilidade dele, mas, de fato, essa informação chamou muita atenção. Mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou e assinou a empresa Zé Delivery, vai patrocinar o Flamengo aí com mais ou menos 10 milhões de reais num patrocínio aí nas meias do Flamengo e agora o Flamengo tem um patrocínio de 240 milhões, rapaziada, é isso mesmo, 240 milhões é o patrocínio da camisa do Flamengo. O Conselho Deliberativo aí assinou e aprovou essa negociação envolvendo a empresa de delivery, Zé Delivery, do grupo Andev, e o Flamengo fechou o negócio, sacramentado o negócio batido e contrato assinado. E o Flamengo, então, cada vez mais fortalecendo aí a sua camisa, fortalecendo as suas receitas e isso é muito importante, rapaziada. E aí, é só alegria, é só alegria, é só investimento e muita grana nos cofres do Flamengo. E essa matéria foi trazida pelo Mundo Rubro Negro e aí nós estamos aqui compartilhando com todos vocês que o negócio está selado e sacramentado, ok? E agora, para a gente mudar de assunto novamente, o Fabrício Bruno, jogador que tem aí, acabou de acontecer o segundo jogo entre Brasil e Espanha, um 3x3, inclusive com pênaltis ali muito suspeitos, um jogo ruim do Vinícius Júnior, um jogo ruim do João Gomes, mas, de fato, o Hendrick, jogador do Palmeiras, acabou sendo um dos destaques ali e o Brasil acabou empatando no finalzinho em 3x3. E o Fabrício Bruno, jogador do Flamengo, que se destacou nesses dois jogos, tem aí despertado interesse de alguns clubes e alguns gigantes da Inglaterra. O que nós sabemos aí, com apurações, foi que o Wolverhampton, o time do João Gomes, mostrou interesse em contratar o jogador Fabrício Bruno. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. O Flamengo deve vender o Fabrício Bruno? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir todos vocês aí, eu quero ouvir a sua opinião, a sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal. Deixa aqui nos comentários, o Flamengo deveria vender o Fabrício Bruno? Qual a sua opinião? Eu quero ouvir a sua opinião, beleza? Mudando um pouquinho de assunto, falando aí de atualizações sobre a situação do Gabigol, Gabigol que está suspenso, a princípio o Gabigol informou aí que ele não vai treinar no CT do Zico, provavelmente teve aí algumas mudanças, e o Flamengo já monta uma estratégia de defesa para a tentativa de tentar aí fazer com que o Gabigol seja absolvido. Ontem, no programa Boleiragem, o Caio Ribeiro trouxe uma informação importante, que hoje foi confirmada pelos canais ESPN, que o Gabigol teve ali uma espécie de um erro de cálculo temporal, ele chegou, estava fazendo um treino, e aí ele teve que, tinha que esperar duas horas para fazer ali os exames, de fato o Gabigol errou, não vamos passar pano. Ele destratou ali os oficiais que estavam fazendo a coleta, ele agiu de forma antiprofissional nos procedimentos, e aí o Gabigol foi suspenso, e o Flamengo vai entrar com um efeito suspensivo, e também vai entrar com uma defesa lá na Suíça, que é onde tem ali o tribunal da FIFA. E o Flamengo pretende então absolver o Gabriel Barbosa, desses dois anos que ele foi suspenso no dia de ontem. E de fato, o Flamengo então está caminhando para um final feliz. Vamos ver se realmente o órgão máximo do futebol mundial vai aceitar, e se o Gabigol também vai dessa forma estar aí disponível para atuar com a camisa do Flamengo. Se isso não acontecer, dizem aí alguns comentaristas que essa suspensão pode até aumentar para quatro anos, que eu acho que não vai acontecer, mas de fato o Gabigol errou nos procedimentos, ele não cumpriu a regra e foi penalizado com dois anos de suspensão. Falando aí dos jogadores do Flamengo, da preparação para a grande final, primeiro jogo da final no sábado, diante do Nova Iguaçu, hoje nós tivemos muitos amistosos pelo mundo, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, jogadores que entraram nas suas respectivas seleções, a seleção uruguaia. Pelo Brasil nós tivemos aí o Fabrício Bruno, que é jogador titular do técnico Tite, os jogadores se destacaram, foram titulares em suas respectivas seleções, e agora nos próximos dias estarão retornando para os seus clubes para a preparação final para o jogo da grande final do Campeonato Carioca 2024. Uma coisa muito boa que aconteceu foi a volta e a confirmação da presença do Eric Pulgar, jogador que estava aí, foi cortado da seleção chilena, que perdeu para a França de 3x2 lá no Velodrome, na França. O Pulgar vai jogar, estará disponível fisicamente e esse jogador é fundamental para o esquema tático do técnico Tite. O Flamengo, que entra no sábado às 21h no Maracanã, perdão, às 19h no Maracanã, o mando de campo é do Nova Iguaçu, mas de fato nós teremos um Maracanã lotado e um Maracanã muito cheio de rubro-negros, com certeza, empurrando o Mengão para esse grande jogo, beleza? É isso então, rapaziada, as informações são essas, as atualizações são essas. Eu quero aqui pontuar essa situação com o Vini Júnior, é uma situação muito grave, principalmente esses comentários aí do ex-goleiro paraguaio Chilaver, que é um babaca, é um jogador que só quer fazer polêmica e cada vez mais o Vinícius Júnior tem que se fortalecer e cada vez mais o Vini Júnior tem que entender que é o principal jogador da seleção brasileira no momento. E, de fato, o Vini Júnior está de parabéns, hoje não jogou bem, mas os próximos jogos aí do Real Madrid, os próximos amistosos, a Copa América que vai chegar, ele com certeza, nós vamos precisar muito do Vini Júnior. Força, Vini Júnior, estamos com você, você é o cara dessa seleção. Dito isso, rapaziada, a gente trouxe então aí a confirmação do patrocínio, o novo patrocínio do Flamengo, trouxemos atualizações sobre o Gerson, atualizações aí sobre as sondagens sobre o Fabrício Bruno e, claro, a preparação para o jogo da primeira partida da final do Campeonato Carioca. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você humildemente, deixe teu like, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e vem comigo, nação, tamo junto, um abraço, saudações, rubro-negras, valeu!